Nesse Natal, a Vezanha Pedaleria tem uma surpresa para você. A Vezanha liberou aqui para a gente, em primeira mão, o seu mais recente lançamento para MTB, a roda MGCI Tubeless. E, como você vê essa novidade só aqui, a gente vai te mostrar agora em detalhes como é essa roda. Vamos começar com os cubos. Esse aqui é o MGCI 72x6, já falamos desse cubo em outro vídeo. Resumindo, aqui no Freehub ele tem 6 travas e, internamente, no cubo, tem 72 dentes. Então, a pega é imediata. O Freehub é inteiro de alumínio com rolamentos. O som que ele emite é demais, maravilhoso. E sabe aquela folga que costuma ter quando você retoma uma pedalada? Aqui não existe, não tem folga nenhuma. O I, aqui da sigla MGCI, representa as ponteiras intercambiáveis, ou seja, você pode tirar essas ponteiras para usar eixos de outras medidas, com outros diâmetros na sua bike. Por exemplo, na dianteira você pode tirar essa ponteira de 9mm e substituir pelo de 15mm, que é uma medida bem convencional para isso. E na traseira você pode substituir aqui as ponteiras de 10mm pela de 12mm. E, inclusive, o Freehub, você pode retirar ele inteiro e aqui dá para colocar direto o Freehub XD, para aquelas relações com cassetes que iniciam com pinhões de 10 dentes. Esse aro tubeless é novo, é um aro parede dupla. E o mais legal é que não tem furo nenhum. Fora o furinho para montar o bico para calibrar, você não tem nenhum outro tipo de furo. Então, não precisa usar fitas de vedação, nem fazer nenhum sacrifício para montar o seu pneu e encher. E, claro, você usando ele sem câmara, você tem uma redução de peso bem legal e se o pneu furar, com o uso do selante, ele não vaza. Esses raios são trefilados, ou seja, tem dupla espessura. Aqui em cima e embaixo ele tem 2mm e na parte central apenas 1.7mm. E esses aros montados aqui com nipres de alumínio preto nesse ilhós grande, deixou a roda muito mais bonita e também reforçada. É um par de roda de competição. A dianteira pesa 820g e a traseira só 930g. Muito louco, né? Essas rodas vão estar nas lojas muito em breve, mas esse par aqui pode ser seu antes. Esse aqui é um par único, só tem essa com adesivo da Vezan e da pedaleria. É uma roda comemorativa. E para concorrer a ela, escreva um comentário nesse vídeo contando a sua experiência no mountain bike. Esse comentário tem que ter no máximo 20 palavras, incluindo as palavras Vezan e pedaleria. A pedaleria e a Vezan irão escolher a frase mais criativa e premiar o primeiro colocado com esse par de rodas. Para o segundo e para o terceiro colocados, camisetas pedaleria e bonés da Vezan. Aproveite e confira o regulamento do concurso e a ficha técnica da roda aqui na descrição desse vídeo. Boa sorte! Nesse Natal, a Vezan e a pedaleria tem uma surpresa para você, um banheiro abrindo. A Vezan liberou para a gente aqui em primeira mão. Esse aro tubulas é novo. Muito legal, adorei. Aqui é o MGCI 72 por 6. Recorceira. Virou a recorceira. MGCI coceira. O I aqui do MGCI. Você fez assim, com o pescoço. É isso? Mas essas aqui podem ser suas muito antes disso. Muitos antes. Essas suas muito antes disso. Valeu? O regulamento para participar está no link na descrição desse vídeo. E... Era só isso e muito em breve. Mas esse par aqui pode ser seu antes disso. Ah, eu esqueci de novo. Tchau, tchau.